Quando falamos de CS, eu acho que todo mundo conhece o CS GO, óbvio. Quem é mais antigo, quem jogou, até quem não jogou como eu, mas conhece a história, sabe também que existe o CS 1.6, muito mais antigo. Eu acho que vocês sabem também que nesse meio tempo foi lançado o CS Circe. Além desses três, existem outros jogos da franquia CS, tem por exemplo o CS Condition Zero. Todos esses jogos, todos esses CS que já foram lançados pela Valve, eu gravei um vídeo jogando e contando para vocês tudo sobre aqui no canal. Mas tem um que eu nunca gravei jogando e também não vou jogar hoje, que é o CS 1.5, um jogo de 2002. E por que eu vou falar sobre CS 1.5 hoje, sendo que eu não vou jogá-lo? Bem, vou ser bem direto. No CS 1.6 e no CS Circe existia um modelo de faca padrão. Nesses jogos não existia skin, a skin é algo único do CS GO. Enquanto do CS Circe é a Classic Knife. No CS temos outras facas padrões, né? E quando o CS GO foi lançado, quando as primeiras skins do jogo foram lançadas, não existia a Classic Knife no CS GO. Ela era algo único do CS 1.6 e do CS Circe. Porém, em 2019, quando a franquia CS completou 20 anos, a Valve foi lá e lançou essa caixa. A CS 20 Case. A caixa que comemorava os 20 anos da franquia Counter Strike. E para fazer sentido e se tornar algo especial, a Valve, nessa caixa, colocou a Classic Knife. A faca clássica do CS 1.6 e do CS Circe. Trouxe a faca clássica padrão, né? Vanilla, como todos já conhecíamos. E trouxe também essa faca para algumas skins, como o Case Hardened, Crimson Web, Fade e outras. O que muitos não sabem é que o CS 1.5 possuía um outro estilo de faca. Uma faca totalmente diferente da Classic e uma faca que hoje não existe no CS GO. E esse ano, por coincidência, agora, em junho, o CS 1.5 completa 20 anos de história. O que será que vem por aí? Dashskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CS GO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofo com 337. Eu acho que essa introdução já deixou bem claro, né, que caminho esse vídeo irá seguir. Antes, rapaziada, deixa eu só mostrar uma parada para vocês. Tem um league nessa WP Medusa Betascare. Tem quatro adesivos do Fallen, quatro adesivos especiais. Tem o primeiro adesivo dele no CS GO. Tem o adesivo dele pela Imperial. Tem um adesivo de cada Major que ele ganhou. Então, assim, é uma skin extremamente especial. Uma skin fantástica. E eu estou sorteando ela esse mês. Para quem utilizar o cupom M9. Aqui, ó. M9. Aqui no CSGO.net. Cachorro, o que M9 tem a ver com a WP do Fallen? É que além da Alpe, eu vou sortear várias facas, né, M9. Então, serão vários vencedores. Deixa eu só deixar bem claro que é uma parada com vocês. E eu acho que é importante você compartilhar essa mensagem com todos os seus amigos. Eu tenho um compromisso com o site, que é o patrocinador oficial do canal. Mas eu tenho um compromisso muito maior com vocês. Diferente da maioria dos youtubers que divulgam o CSGO.net. Eu deixo bem claro que não é entrar aqui e você vai ganhar. E você vai multiplicar as suas skins. Vai multiplicar o seu dinheiro. Isso não existe. Se você tem 100 dólares, eu nunca vou falar para você pegar os seus 100 dólares e colocar aqui no site. O que eu aconselho? Vamos supor que você tenha um objetivo. O seu objetivo é ter uma skin que é 1.000 dólares. O preço dela é 1.000 dólares. E por mês, você consegue juntar 100 dólares. Logo, você levaria 10 meses para conseguir juntar a grana dessa skin. Talvez um pouco mais, porque nesse tempo a skin pode subir de valor. O que eu aconselho? Que todo mês você entre aqui no site e coloque seus 100 dólares na sorte de conseguir 1.000, né, e realizar o seu sonho? Não. Porque a probabilidade maior, obviamente, é de você perder esses 100 dólares sempre. E depois de 10 meses, você não ter nada. Todo mês, aquele dinheiro que você deixou no CSGO, mano, 90% junta. Guarda. Ou compra a skin para pelo menos você ter o bem. E depois você vai acumulando, vai, enfim. 10%, talvez um pouco a mais no máximo. Você vai e usa aqui no CSGO.net. Porque é uma quantia que se você perder, ok, você ainda vai ter banca. E ao mesmo tempo, você tem aquela probabilidade, você pode ser um daqueles sortudos que vai pegar esses 10 dólares. Esse, sei lá, vai pegar essa pequena quantia e vai multiplicar por 5, 10, 15, 20. Já vi muita gente multiplicando até por mais de 100. Agora nunca pega tudo e coloca aqui, tá ligado? O CSGO.net é um site muito bom. É um site, tipo, dos que existe hoje a abertura de caixas, é disparado mais confiável. Mas não é uma garantia de 100% de lucro. É algo para você brincar. É algo para você divertir. Mas é algo principalmente para você, mano, ter consciência, tá ligado? Então, assim, eu já dei esse papo antes uma vez. Eu acho importante, né, eu sempre voltar a tocar nesse assunto. Porque a maioria das pessoas vem de só sonho, sonho, sonho. E mostram, assim, como se você fosse entrar aqui e, mano, multiplicar por 10 o que você entrou com facilidade. Então, assim, eu vou pedindo para caso você seja novo, se inscreva aí no canal. Me ajudar a realizar o meu sonho dos 1 milhão de inscritos. Faltam 284 mil. É muito, é muito. Mas cada um que está me decidindo se inscrever aí vai dar uma força. Então, me ajudem. Enfim, vamos falar do CS 1.5. CS 1.5 foi a última versão antes do jogo chegar oficialmente na Steam. Antes disso, várias versões foram feitas. Então, temos a versão 1.1, 1.2, 1.4. 1.5 é quando o jogo estava praticamente pronto. E esse jogo ficou ativo de junho de 2002 até setembro de 2003. Pouco mais de um ano. Não durou muito. Depois desse período, a maior atualização até então da história do CS resolveu chegar depois de muitas fases betas. E essa atualização era a do CS 1.6. O que mudou do CS 1.6 para o CS 1.5? Novas armas. A Famas, por exemplo, foi adicionada para os CTs. Uma interface totalmente diferente. E as mudanças na jogabilidade foram os pontos mais críticos dessa atualização. Pouco a pouco, o jogo foi atualizando diretamente pela Steam. E já não receberia nenhuma versão numerada. Seria apenas o CS. O CS 1.6. Então não haveria mais o CS 1.7, 1.8, 1.9 a cada grande atualização. E uma das mudanças do CS 1.5 para o CS 1.6 foi a faca padrão do jogo. O CS 1.6, como vocês sabem, a faca clássica. E a faca do CS 1.5 era essa daqui. Embora o CS 1.5 não tenha sido uma versão oficial do jogo, ele é importante na história. Afinal, ele foi a última versão do jogo antes dele ficar pronto para a Steam. E a faca? Mano, a faca do CS 1.5 era diferente de qualquer outra faca que você já tenha visto no CS GO que seja. Olha que o CS GO possui vários, vários tipos de faca. No caso, essa faca é uma COG CO2000. Outra coisa, em agosto, o CS GO completa dois anos. Então há a possibilidade também de uma caixa especial de 10 anos trazer essas facas. Eu tenho uma outra teoria sobre a caixa especial CS GO 10, a caixa especial 10 anos de CS GO. Mas caso uma caixa especial 20 anos de CS 1.5 seja lançada, essas podem ser as facas. Essa daqui é uma simulação feita por um canal gringo chamado Jensky Gregory. E ele colocou todas essas facas no jogo com skins. Então a gente vai dar uma por uma agora. Então, ó, veremos aqui a SOG Seal, CS 1.5 Nage. Cara, essa é a Vanilla. Nossa, eu gostei, mano. É diferente de qualquer outra faca no CS GO. Até na forma de segurar, né? Até na forma, enfim, provavelmente de atacar. Aí a Fade. Mano, ficou legal, cara. Eu gostei, mano. Poderia ter uma animação talvez um pouco mais interessante na hora de inspecionar, né? Pra mudar. Aqui um aquecimento de aço. Já espero ver uma Blue Jam, né? A Slaughter. Linda também, cara. Linda, 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 mano. Que bacana. Crimson Web. Muito louca. Eu gosto de falar Crimson Web, mano. Principalmente quando tá em bom estado. Tiger Tooth. Aí já não viria da primeira coleção, né? Tiger Tooth faz parte da coleção Chroma. E nunca quando uma nova faca chega ao jogo, ela já vem com essa coleção de skins com Doppler, Tiger Tooth, Marble Fade, nada. Ela vem com a primeira coleção. Crimson Web, Fade, Slaughter, Case Harder. Enfim. Skins mais simples. Aí a Doppler. Mano, eu curti também, cara. Achei bem bacana. Bem bacana mesmo. Doppler Phase 4. Doppler Azul, no caso. Doppler Sapphire. Interessante. Gostei também. Ruby. Legal também. A Emerald. Aí já é uma terceira coleção. É a coleção Gama. Das facas Gama Doppler. Bem junto com Ultraviolet. Enfim, Autotronic. A Gama Doppler Phase 1. Achei interessante a faca, mano. De verdade. Eu não achei zoada, cara. Não achei feia. Não achei esquisita. Ó, a Doppler Phase 3. Tem mais alguma? Freehand. Com uma luva freehand, que não existe no CS. O cara criou aqui também pra esse vídeo. Bacana, mano. Bacana. Legal. Outra coisa, rapaziada, que é importante lembrar. Muito se especula que o CSGO vai mudar de nome. E que o jogo passará a ter o nome apenas de Counter-Strike. Então será só o CS. Falam também de atualizações que virão, né? Junto com essa mudança no nome do jogo. Falam do CS2 e tudo mais. Só que eu não vou falar sobre isso. Isso é assunto pra outro vídeo. Na real, eu já falei sobre isso aqui no canal. Mas enfim, o CSGO se tornando apenas CS, faz todo sentido ter uma caixa com essas facas. Afinal, agora é só o CS. E nesse CS é importante ter a história de todo o CS. De toda a franquia Counter-Strike. Então essa faca do CS 1.5 faz sentido. Aqui uma imagem delas. Quando eu disse que a nova faca chega ao CSGO, ela vem com uma coleção de skins. É dessa coleção que eu tô falando. Night Strip, a Vanilla, Forge de DPAT, Crimson Web, Fade, Urban Masked, Scorched, Blue Steel, Stained, Case Hardened, Slaughter, Fire Mesh e Borel Forest. Acho interessante. Acho interessante e... Acho possível. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Comenta aí se você jogou o CS 1.5. Se você, em algum momento, passou por essa época. O que eu falo? Eu comecei no CSGO, CS 1.6. Tudo que eu falo aqui sobre passado é por estudo e não por vivência. Enfim, é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal pra me ajudar. Aqui no canal, dois vídeos novos, todos os dias. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para um prêmio vídeo. É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Até o próximo vídeo no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho